Então tá, deixa eu mostrar mais um pouco aqui que eu tava mostrando, o dragão lá e aí no fim acabou, aqui ó, é onde que eu moro né, tá vendo, tem a British Columbia aqui né, e aqui esse vale aqui né, Fraser Valley, nessa parte aqui é onde que eu moro. E aí, deixa eu mostrar então de novo né, esse aqui ó, Stave Lake, né, esse lago aqui né, chama Stave Lake, e aqui ó, esse jacaré aqui né, vendo a cabeça dele aqui né, aí a, acho que é a pata dele aqui né, se vê, peraí, aqui a língua dele né, e a cabeça dele ó, você viu, né, a textura né, a boca dele, aí, então esse é, daí aqui ó né, é o urso mano, gente, tá vendo aqui ó, né, a cara do urso ó, né, aqui ó, é o queixo dele né, o nariz dele, a boca dele, o olho dele né, a cabeça dele lá, a orelha dele lá em cima lá né, né, e aí o, aqui ó, aqui ó, essa parte mais alto aqui ó, é o ombro dele, essa parte aqui né, é a, é a, é a pata dele ó, né, tá vendo, né, e aí, e aí, se vê mais pra cá ó, né, toda essa parte aqui ó, né, pertence ao urso né, a pata de trás dele, né, e aí, se, se vê aqui nessa, mais pra cima aqui ó, né, esse aqui ó, né, a impressão que eu tenho, né, A Google também, ela tá, é, tem um, tem um, tem um negócio nesse, nesse, é, Google Earth, é que ele tem umas imagens, é, embutida, né, assim, no background, então, pra confundir, né, porque, tô achando que eles não tão querendo, né, que a gente vê, né, Tira esse Matrix ainda da cara da gente, pra gente vê, né, essas, é, essas criaturas, né, esses, Siris, né, olha, Eu, eu, eu quero ir lá, é, eu queria ir lá nesse, meu dia de fogo, mas, né, a caminhada é boa, meu, se vê, se for dar uma caminhada lá, meu, a caminhada é, é monstro, entendeu, é, é montanha mesmo, o negócio é grande, entendeu, né, e, E, e daí, é isso, aqui, se você, né, procurar, uma vez que você sabe o tamanho, né, a escala, né, Deixa eu, já achar um outro aqui, É, Que nem, esse aqui é a Long Island mesmo, né, Esse aqui, ó, é um golfinho, né, ó, Tá vendo, né, Esse aqui é um peixe, você vê, ó, a cabeça certinha, Tem até o, A cabeça dele lá, ó, né, Cabeça, o olho dele ali, né, o corpo inteiro dele, ó, Né, você vê? E tem mais, tem mais peixe, né, peixe aqui, aqui tem bastante peixe, né, E aqui, nessa, nessa área aqui, né, e tem, tem, é, É, Tem, tem, tem várias coisas que eu já achei nessa área aqui, né, Que é a asa do dragão, Não, 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 não cobriu, Que dá, dá pra você perceber certinho o que que é, né, Entendeu? Então, Deixa eu, Deixa eu achar aqui um, Uma outra coisa que eu achei muito legal, Que eu queria mostrar pra vocês, né, Ah, deixa eu mostrar isso aqui na África de novo, peraí, there we go, deixa eu virar aqui, vim aqui na África, né, agora, lembra que eu tava mostrando aqui, né, esses seres, os brancos, né, os dragões brancos aqui, esses seres, aí tem essa, esse ser aqui, né, que eu acho que, né, tá, agora tá muito claro, né, nessa imagem, tá meio difícil de vocês verem aqui, ó, né, mas eu tô achando que esse aqui, ó, né, ele, ele tá com cara de ser um, tipo, um cavalo, sabe, assim, que vem assim, a asa dele aqui pra cá, né, né, e, então, e aqui, ó, aqui é o peito dele, assim, né, aí as patas dele descem aqui pra baixo, né, mas aí, olha o que que o, esse é o Roger, ele achou aqui, ó, né, isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, ele tá comentando, né, que ser um médico, e você vê um, um, né, um óvulo fecundado, é isso aqui, ó, né, você vê aqui, né, aqui no meio, aqui, ó, bem aqui, assim, né, foi onde que dividiu a célula, né, e o embrião, esse aqui é tudo o embrião, né, e aí, ó, o embrião ali, né, esse aqui é o embrião, né, se você, ó, quando vocês for no Google lá, essa parte aqui toda aqui, né, isso aqui, ó, vocês vão lá e vocês percebem, né, e o, como é que é, e ele tava falando, né, que se você, ele pegou, ele pegou essa linha aqui, ó, né, né, essa linha aqui, ó, e foi indo lá, indo, 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 né, foi a única linha que conseguiu entrar lá, né, peraí, tá vendo, ó, teve o acesso ali, né, ele conseguiu entrar lá, né, e segundo ele, né, aí, uma vez que ele entrou, fecundou, aí essa parte preta aqui, ó, né, virou uma zona de morta, né, que daí, é, pra proteger o feto lá dentro, né, isso aqui, ó, todos esses outros espermatozoides, né, que eles vinham vindo, eles vieram todos por baixo aqui, ó, todos nessa direção aqui, ó, eles estão tentando entrar lá, lá em cima não tem, assim, né, eles tentando entrar lá, ó, mas aqui embaixo tem, né, se vê essas, essas, né, essas coisas aqui, ó, são, né, mais daqueles espermatozoides, né, deixa eu ver se tem, assim, uns, dá pra ver os rabinhos deles, deixa eu ver, todo esse, deve ser um líquido, né, que, essa parte diferente, né, da, né, essa, 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 essa cor diferente, assim, né, porque, e aí, mas por que que você acha que, que ele acha, né, que é, que é um, né, uma placenta, e ali, do lado ali, né, é, que ele falou, né, que isso aqui é um óvulo, né, fecundado, e aqui, ó, seria a placenta, que é uma coisa que parece uma placenta, ele falou, né, isso aqui, ó, e se você observar, né, se você observar esse, esse, né, esse, esse óvulo aqui, ó, ele tava aqui, né, ele foi, ele foi movendo, 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 parece que ele, o, o, ele conseguiu um time lapse da, da Google de oito anos atrás, e aí ele, e aí mostra esse negócio aqui, ó, indo em direção a, a placenta, né, aí, ó, a segunda, é, o segundo load, né, gozada, né, vamos dizer assim, aqui foi uma, né, aqui foi uma, né, que perto ali já fecundou ali, e aí aqui, ó, né, você vê aqui, ó, que tem um, aqui é uma, né, aí aqui, ó, que tem a mesma cor de, 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 o, né, essa textura e o líquido, aqui também, então, parece que aqui foi o segundo, coisa, e aí você olha aqui perto, aqui, ó, olha que louco, né, esses negócios aqui, meu, o negócio aqui, ó, ó, vocês estão vendo? Parece, mano, os espermatozoides, cara, indo lá em direção, a porra dos óvulos, do óvulo lá, ó, isso, se eu olhar perto, se eu olhar dentro, assim, desses, desses caras aí, deixa eu, deixa eu, não, aí eu não consigo chegar mais perto, aí, você tá vendo, ó, olha como que, que parece os espermatozoides, né, e se eu olhar dentro deles, assim, você vê, é, uma, umas imagens, assim, que parece aquelas coisas de DNA, aquelas, é, escala de DNA que a gente tem, né, no computador, e se olhar dentro deles, assim, da, desses, desses negócios aqui, que são gigante, né, comparado com nós, você vê dentro, assim, ó, você vê a, parece aquelas coisinhas de DNA que a gente, né, quem, cara, tá vendo, ó, entendeu? E aí, ó, aí voltando aqui, né, vindo aqui pro óvulo, né, você vê que ele, ele tá indo, né, em direção a, e lá dentro, né, ó, esse, esse, esse feto aqui, né, que aqui, no, 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 um óvulo normal, né, aqui, ó, né, é o que alimenta, né, esse aqui, e aí, dividiu aqui, né, esse aqui, ó, são idênticos, é o que alimenta esse, né, e aí, ó, e aí, se você ver aqui, ó, né, ele, isso aqui, ele tá mandando, né, esses, esses, é, o que tá acontecendo ali, né, essas, essas coisas que tá acontecendo ali, ó, tá indo tudo pra dentro dessa, dessa, nesse lugar aqui, meio que, parece que, nuvensado, né, você vê que tá meio assim, meio, parece um, uma nuvem e tal, mas aí você olha por dentro, assim, dessa, desse negócio esfumaciado, né, você vê, ó, as composição também, aquelas coisinhas que parecem coisa de DNA, ó, tá vendo, ó, né, aqueles códigos, tá vendo, aí, ó, você vê, você vê mais aqui em cima, aqui, ó, né, dentro desse, tá vendo, então, ó, você vê lá, por dentro, lá, ó, olha que louco, ó, né, isso aqui é, é, né, tá vendo, tá vendo, tem, tem, tem um, né, olha que louco, ó, tá vendo, quem, quem vê, o médico que vê isso aqui, no, no, né, no, se alguém tá, tá, tá grávida, né, e eles vão ver a mesma coisa, é igualzinho, entendeu, aí, ó, aí, aqui, ali, a placenta, né, que eu, segundo eles, falou que parece igualzinho a placenta ali, né, então, eu não sei se, né, se, se, é, esse, esse ser aqui, né, esse ser aqui, ó, né, que, que morreu e tava grávida, e aí, né, como tava dentro dele, a gente consegue ver, né, porque tá ali e tá morto, né, ou tá vivo, cara, a terra é uma coisa viva, e a gente percebe como terra, como pedra, essas coisas, mas, na verdade, não, não, né, na verdade, é, é uma coisa viva, entendeu, e, aparentemente, tá, tá grávida, né, aqui, ó, vai ficar grávida, ou tá grávida, né, e, quem sabe, vai nascer aqui um dragão, né, então, parece louco, né, falar essas coisas, assim, e tudo, mas, tá, né, as imagens tá aí, cara, isso aqui, ó, você vê, lá na Líbia, lá, ó, né, e aí, se você for ler a Bíblia, lá, falando da guerra, né, dos anjos, que caiu, sei o que tem, e os dragões, as serpentes, e, 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 né, e todas essas histórias, você começa a pensar, você fala, meu, né, que dragão, meu, dragão, eu achei já de monte, aqui, ó, aqui, mais um, ó, né, tá vendo, ó, cabeça desse aqui, ó, né, cabeça, assim, e, e, aí, se você vai, aqui, é lá na, lá na Rússia, né, esse da Rússia, aqui, ó, ele parece que ele tem, né, uma, duas, duas, duas cabeças ali, mas eu não estudei esse aqui, esses aqui ainda, mas, é, esse lado aqui, porque tem muito, cara, tem muita coisa pra ver, sabe, assim, e pra entender também a dimensão, sabe, das coisas, né, porque eu tava aqui perto da, eu tô aqui, mais aqui, né, na Norte da América, né, e, mas, e eu tô mais aqui,